carros o ferro velho assombroso apresenta o filme então marquinhos vai gostar desses pneus novos claro muito bem guido vai pegar ok que foi o idôo dos pneus sumiram o que como que sumiram bom ele recebi uma ligação acho que está em algum escondido no ferro velho não é um velho não onde que tem aqueles carros mortos lá como assim tu não já ouviu falar ferro velho assombrado não bom é tipo um como os carros estão mortos igualzinho doc doc sim só que fica muito longe daqui mais pouco ah tá e você quer que eu pego lá sim você tá maluco guido sabe aqueles carros tem uma alma muito forte é assim que nem a série do clavis cruz que eu assisto de cars that cars that sim tá bom eu quero você pega alguns pneus vou precisar da ajuda do mate ele sabe como fazer isso aí seus pneus eu aguento punho pessoalص do clavis cruz que eu sou mais carros valeu com elaks que você pode fazer o que vocês estão fazendo olha aí ele é uma pacuente sacada minha arma novo arma sim o que ele faz ser gente vem todo mundo aqui Ok Ok, soldado Hum, vamos ver isso É uma coisa simples Só eu apertar aqui nesse botão aqui, ó Aí dizer Fire! Nossa, mate Mate Esse bagulho, isso vai Incrível É, você me chama pra quê? Eles vão achar os pneus do Luigi Guido no ferro velho Assombroso É Chefe, toma cuidado de lá Sabe que Existe as histórias de lendas Ixi Vou buscar os pneus do Luigi Guido É, você não gosta muito de aventura Como o Frank Ah, mas o Frank é um cortador de milho Mas vamos lá Deixa eu pegar a minha armadinha Ah, quanto tempo eu vou te esperar lá Tenha cuidado, rapaz Sabe que Essas coisas são Meio assustadoras Perigo 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 Meu chão Meu nome Ah, é McQueen Sim, mate Vamos Ai, eu estou tão preocupado Preocupado o quê, querida? Ai, vamos tomar uma gasolina? Sim, vamos É, eu vou fazer o quê, né? Uma hora depois Vamos, eu vou para o McQueen Vamos lá Sim, mate, vamos Ai, pessoal Aqueles bobocas da cidade Aquele vermelhão Ai, os dentuços estão aqui Ai, é O que eles estão fazendo aqui? A procura de pneus Que a gente pegando Na loja de pneus do Luigi A casa de latários Eu sou não O que nós vamos fazer? Ei, que tal a gente dar um sustinho neles Com aqueles carros? Boa ideia, Wingo Ha, 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 ha Depois, bem pertinho Finalmente, vamos dar um susto neles Se arrepender de ver ter nascido Eles vão correr E feitar umas garotinhas É a gente começar Vem, pessoal Vamos, McQueen Chegamos Bem-vindos ao Ferro Velho Assumado Mãe, onde que veio essa voz? Ah, deixa eu parar Eu não vou meditar Vamos, eu vou primeiro Ah, porque você Pode Então vai acreditar que eu acabei de descobrir Que é bom aí Ah, vai Como que eu vou passar por aqui Não dá pra acreditar nicho Deixa eu ver só Olha só Echa, não Vem, onde tá vindo essa música? Eu não sei Mas Olha, pneus do Luigi Do Grido Aê Vamos lá pegar Plano B Pega um Ah, plano A Pega Um carro Pode deixar Controlando Que barulho é esse, mate Ah, mate Cuidado Olha Olha Um carro que tá vivo Isso é impossível Mas não é Para a minha Mega Arma Arma Oi Fogo Pronto Pega mais outro Onde tá vindo isso? Fogo Me dá isso aqui Sai daqui Agora vou pegar mais um Fogo Desisto Quem é que está aí? Vamos ver se esconder Vamos Vamos O que? Pera aí Eu disse O que? Ah, deve ser o Nautic Rod Tentando nos ajustar Vamos pegar os pneus Ai, mate Não esqueça desse negócio aqui Minha Mega Arma Vamos lá McQueen, McQueen Chegamos Mas como nós vamos carregar Bem Nós pegamos alguns pneus Colocamos na Negócio aqui Não vai quebrar não? Esse já foi montado de peça De sucata Minha gente Tá bom Reclamou Tá bom Eles estão me pegando os pneus Nós temos que fazer alguma coisa Não trust Não é que eles se assustam de fogo Pode deixar Ratch Eu sou Um Carro Ah Só de vencer Aquele barco dos Nautic Rod Vamos embora, mate É, vamos Eles estão Você está comprando os pneus Ah Isso do meu saco Adé Pode parar aí Vocês não vão a lugar nenhum O que? DJ Snot Rod Boost Wingo E Cabuto É o perdedor que eu ganhei dele Nas suas histórias Você não vai a lugar nenhum Com esses pneus Precisamos dele Você devia ter perdido antes Ah, é Tá querendo uma velhinha? Ah 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 Uh Bem Bem Verro Verro Assumbroso Ah Pode parar um dia Aí Não estou gostando Nada disso Não estou gostando É, mas não fui eu Está trocando alguma coisa Não 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 Está trocando alguma coisa Olha para trás, pessoal O que? Ah Não Dá para acreditar, pessoal Olha Está puto Bem Bem-vindos ao Ferro Velho Assumbroso São monstros de verdade Ah Vamos embora daqui Vamos embora, pessoal Vai, vai, vai Vai, vai, vai E mate A bolsa Por isso Nunca se atreve Vim aqui Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Sou monstro de verdade Do monstro de F.A. Ha, 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 ha Bom Olha Que dia lindo Já foi Ah, ha, ha, ha Ha, ha, ha Cadê o pão do fundo Cadê Ah, acho que já estou Corrindo Porque já está tarde Tipo, é São, né Acho que é Tipo, mais Três horas da manhã Já Três horas da manhã Ah, eu devia ter dormindo Porque eu tinha uma corrida Para ir hoje Por que você não falou antes Ah, por quê Nós vamos embora Tchau 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 Maquin Estão É Deixaram a gente sozinho É Me abraça Matias Tchau 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 Acabou, pessoal Essa frase é minha Sai pra lá, meu chapa Deixa o astro fazer isso Acabou, pessoal Acabou, pessoal Acabou, pessoal